O tempo é bom e a festa vai rolar Hoje a noite promete não acabar Garotas dançam para provocar Toma cuidado pra apaixonar Cabelo preto e a bota ao instar Ela é demais, eu vou ter que arriscar Eu sempre escolho a que me faz melhor Isso é um sonho e só começou Tudo nessa vida é bom demais Só vou parar de amanhecer Todas as garotas sexuais Me batam por ser demais Eu quero mais, só quero mais E tem que até eu me importar Me faz demais, me faz brilhar Só vou parar de amanhecer Só vou parar de amanhecer O tempo é bom e a festa vai rolar Hoje a noite promete não acabar Eu sempre escolho a que me faz melhor Não sou bom e a festa vai rolar Não sou bom e a festa vai rolar Tudo nessa vida é bom e a festa vai rolar Não sou bom e a festa vai rolar Não sou bom e a festa vai rolar Só vou parar de amanhecer Eu sempre escolho a que me faz Cara só a que me faz Eu sempre escolho a que me faz A CIDADE NO BRASIL